Hoje Tomei Uma Decisão Decidi botar as mãos sobre o cabo do arado Quem de Deus recebe esta chamada Não deixa a boca fechada, nem sufoca o coração O índice de Jesus pra mim é tão importante E não me arrependo nem sequer o instante De ter tomado esta decisão Com essa decisão eu assumi um compromisso Diante de Deus, diante de Cristo Diante dos homens que estão ao redor Por essa confissão nasceu o amor permanente Que toma conta da vida da gente Que nunca se ausenta nos deixando só Hoje vejo o campo lavrado E o trigo semeado Foram minhas próprias mãos Sei que não foi fácil, foi difícil Mas valeu o sacrifício Deus jamais nos chama em vão Mas isso ainda é pouco pra mim Deus sabe o que quero O dor que Ele me deu é a razão do mistério E me ajuda aí onde nem todos vão Com essa decisão eu assumi o compromisso Diante de Deus, diante de Cristo Diante dos homens que estão ao redor Por essa confissão nasceu o amor permanente Que toma conta da vida da gente Que nunca se ausenta nos deixando só Por essa decisão eu assumi um compromisso Diante de Deus, diante de Cristo Diante dos homens que estão ao redor Por essa confissão nasceu o amor permanente Que toma conta da vida da gente Que nunca se ausenta nos deixando só Por essa confissão nasceu o amor permanente Que toma conta da vida da gente Que nunca se ausenta nos deixando só Que nunca se ausenta nos deixando só Que nunca se ausenta nos deixando só Talvez eu não possa imaginar A razão desta tristeza e tamanha solidão Talvez eu não possa compreender O porquê desta amargura Que difere o coração Talvez Talvez Teus amigos te deixaram Todos te abandonaram Na maior das aflições Talvez Mas eu sei Que Jesus Tua vida vai mudar Seu poder é ilimitado Tudo pode transformar Vem Receber de Cristo a luz Descerás qualquer batalha Em nome de Jesus Talvez Talvez Você pense em desistir De continuar lutando Por alguma solução Talvez Talvez Pensas que é melhor morrer Pois a vida é sem sentido Tudo é mesmo sem razão Talvez Pensas que a felicidade É um sonho impossível É um sonho impossível De se realizar Talvez Talvez Mas eu sei Que Jesus Tua vida vai mudar Talvez 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 Em nome de Jesus Vencerás qualquer batalha Em nome de Jesus Pai, pequei mas hoje estou arrependido Não abandones o teu filho tão querido Que por motivo de um descuido se afastou de ti E deu lugar para a tentação e ao pecado E perdeu tudo que tu tinhas entregado Mas hoje volta porque quer se redimir Pai, o filho pródigo está necessitado Deixou a ti pra ser escravo do pecado Pois o destino lhe ensinou uma lição Pai, eu não mereço te chamar de meu Senhor Mas eu te peço não me negues teu amor Porque preciso de viver o teu perdão Perdão, perdão, perdão Senhor No mundo que eu andei Não encontrei a paz A cruz era pesada e eu sofri demais Por isso estou pedindo teu perdão Perdão, perdão, perdão Senhor No mundo que eu andei No mundo que eu andava fui um sofredor Por isso de joelho eu aqui estou Com meu rosto molhado Perdão, Senhor Pai, o filho pródigo está necessitado Deixou a ti pra ser escravo do pecado Pois o destino lhe ensinou uma lição Pai, eu não mereço te chamar de meu Senhor Mas eu te peço não me negues teu amor Porque preciso de viver o teu perdão Perdão, perdão, perdão Senhor No mundo que eu andava fui um sofredor Não encontrei a paz A cruz era pesada e eu sofri demais Por isso estou pedindo teu perdão Perdão, perdão, perdão Senhor No mundo que eu andava fui um sofredor Por isso de joelho eu aqui estou Com meu rosto molhado Perdão, perdão Senhor Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiando Orarmos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sei que a vida Sei que a vida não é Só de momentos bons Há tempos difíceis Há tempos difíceis A vida é Se a gente colocar Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo 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 Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A nossa fé em ação Ele nasceu Um desejo missionário E eu sei que esse desejo é real Posso sentir no coração Uma chama ardente Uma chama ardente Chama que arde Chama que queima Mas não consome Missões 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 Nasceu No coração de Deus Missões Precisa nascer Em teu coração Os campos Os campos já estão brancos Para aceitar Emissões Emissões É real É preciso assim mesmo É preciso assim mesmo dizer Terra ou a terra Missões nasceu no coração de Deus Missões precisam nascer em teu coração Os campos já estão prontos para ser igual Em missões é real É preciso assim mesmo dizer Missões existem, eu tenho que ver Que esta chama precisa acender Nos vossos corações É preciso assim mesmo falar Esta mensagem eu tenho que levar No Brasil e no mundo Seja terra ou mar Terra ou mar É preciso assim mesmo dizer Missões existem, eu tenho que ver E esta chama precisa acender Nos vossos corações É preciso assim mesmo falar Esta mensagem eu tenho que levar No Brasil e no mundo Seja terra ou mar Terra ou mar Terra ou mar Eu preciso levar Terra ou mar No mundo existem milhões vivendo sem paz Pois desprezam o amor e a vontade e a graça de Deus Fazem suas próprias vontades em tortuosos caminhos Ao invés das flores preferem espinhos Estão esquecendo que Deus é o Senhor Fazem suas próprias vontades em tortuosos caminhos Ao invés das flores preferem espinhos Estão esquecendo que Deus é o Senhor Cristo é a paz, é a salvação É o amigo que o homem precisa pra sair da solidão Cristo é amor, esperança sim Ele é o Senhor e para teus problemas tem a solução Quem sabe você, meu irmão, tem pensado em parar E os teus pensamentos só dizem que Deus te esqueceu Coração amargurado e o peito ferido Os grandes problemas te deixaram abatido Já pensaste até em parar de viver Mas Jesus te ama e te diz Filho, eu estou contigo Filho, eu estou contigo Recebo alívio em teu peito ferido Sou Jesus, sou a tua razão de viver Cristo é a paz Cristo é a paz, é a salvação É o amigo que o homem precisa pra sair da solidão Cristo é amor, esperança sim Ele é o Senhor Esperança sim Ele é o Senhor e para teus problemas tem a solução Ele é o Senhor e para teus problemas tem a solução Eu vivia tão tristônio, não podia caminhar Era escravo do pecado, sem poder me libertar Mas um dia eu ouvi a mensagem da cruz E agora sou liberto pelo sangue de Jesus Eu amei por este mundo Procurando salvação Procurei entre espinhos Mas feriram minhas mãos Eu achei a flor tão linda Salvação eu pude encontrar Esta flor é Jesus Cristo Ela é a mais bonita O jardim de Jeová Eu agora sou feliz E escravo já não sou Fui comprando pelo sangue de Jesus Jesus que me salvou Hoje sou um homem novo Tudo velho se passou E agora sou liberto Pelo poder do Senhor Pelo poder do Senhor Eu andei por este mundo Procurando salvação Procurei entre espinhos Mas feriram minhas mãos Eu achei a flor tão linda Salvação eu pude encontrar Esta flor é Jesus Cristo Ela é a mais bonita Ela é a mais bonita Do jardim de Jeová Eu andei por este mundo Procurando salvação Procurei entre espinhos Mas feriram minhas mãos Eu achei a flor tão linda Salvação eu pude encontrar Esta flor é Jesus Cristo Ela é a mais bonita Do jardim de Jeová Eu posso ver o meu Jesus No momento que foi ao jardim E clamando ao Pai Suplicava orando assim Pai, se possível for Passa este cálice De mim De mim Mas se possível não for Ele falou com bondade Faz em mim Faz em mim Somente a tua vontade Mas se possível não foi Pois Deus permitiu Que seu Filho descesse Da glória do céu Pois era preciso salvar Pois era preciso salvar minha alma Do lago de fogo Da morte e da dor E Jesus tão humilde Tão santo e fiel Numa cruz tomou forte Essa tasa de féu Morreu inocente Mas deu-me o direito A morada do céu Eu posso ver o meu Jesus No momento que foi ao jardim E clamando ao Pai Suplicava orando assim Pai, se possível for Passa este cálice De mim Mas se possível não for Ele falou com bondade Faz em mim Faz em mim Somente a tua vontade Mas se possível não foi Pois Deus permitiu Que seu Filho descesse Da glória do céu Pois era preciso salvar minha alma Do lago de fogo Do lago de fogo Da morte e da dor E Jesus tão humilde Tão santo e fiel Numa cruz tomou forte Essa taça de féu Morreu inocente Mas deu-me o direito A morada no céu Mas se possível não foi Pois Deus permitiu Que seu Filho descesse Da glória do céu Pois era preciso salvar minha alma Do lago de fogo Do lago de fogo Da morte e da dor E Jesus tão humilde Tão santo e fiel Numa cruz tomou forte Essa taça de féu Morreu inocente Mas deu-me o direito A morada no céu Morreu inocente Mas deu-me o direito A morada no céu E a morada no céu A morada no céu Onde não foi A morada no céu O que é isso?